Música Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas A ilha não se curva a noite adentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Cada célula, todo um fio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Obrigado Eu me lembro muito bem Como se fosse amanhã O sol nascendo sem saber O que iria iluminar Eu abri meu coração Como se fosse um motor E na hora de voltar Sobravam peças pelo chão Mesmo assim eu fui à luta Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas vivas E o que diziam os poemas A filha de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez nenhum dos dois Sobra o vento, um carro passa Pela praça e já foi Já foi Por acaso eu fui à luta Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas O que diziam os poemas Quem prometeu descanso em paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Armas, químicas e poemas Armas, químicas e poemas Armas, químicas e poemas Cai a noite e estoura minha indecisão Sobrevou o inferno minha timidez Um telefonema bastaria Passaria limpo a vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real Espera chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite em doce escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer É a vida real A vida real Com mais um bloco de caos Na hora da canção em que eles dizem Na hora da canção em que eles dizem Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Samba Eu não soube o que dizer É a vida real A vida real A vida real Já Já Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer A vida real Já Já � Já 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 Adeus! Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo, um estouro O papá é pop, o papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis Uma palavra escrita lápis Eteridade da semana Qualquer coisa, quase nada Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo O papá é pop, o papá é pop O pop não poupa ninguém O papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Hoje é central populista O pop é uma cumpa pra turista Mas afinal o que é rock'n'roll Mas afinal o que é rock'n'roll Os olhos do chão O olhar do pão E o papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém O pop não poupa ninguém Corrida pra vender cigarro Cigarro pra vender remédio Remédio pra curar a tosse Cuscir, cuspir, jogar pra fora Corrida pra vender os carros Pneu, cerveja e gasolina Cabeça pra usar boné E professar a fé De quem patrocina Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar De rir Querem te fazer chorar Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Corrida contra o relógio Sericone contra a gravidade Medo no gatilho velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Obsolescência programada Eles ganham a corrida Antes mesmo da largada E eles querem te vender Eles querem te comprar Eles querem te comprar Querem te matar Querem te fazer chorar Eu quero ouvir vocês Quem são eles? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem são eles? Feter Compar Fertar os olhos Jogar a rede Contra a parede Querem te deixar com sede Não querem te deixar pensar Quem são eles? 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 Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um moinho Que trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa nas asas de um avião Sobrevoa os campos da destruição É o mensageiro das almas dos que virão Oh lindo Depois de nós Hoje o céu está fechado Vem chegando o temporal Nuvens negras do passado Delirante flor do mal Mas cometemos o pecado De não saber perdoar Sempre olhando para o mesmo lado Feito em sátuas de sal Hoje o tempo escorre dos dedos da nossa mão Ele não devolve o tempo perdido em vão É o mensageiro das almas dos que virão Depois de nós Depois de nós Meninos na pegada a estrada Escrevem mensagens com aves de luz Serão mensageiros divinos Com suas espadas douradas azuis Na terra, no alto dos montes Florestas do norte Cidades do sul Meninos avistam ao longe A estrela do menino Jesus A estrela do menino Jesus Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? Mas, irmã, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Irmã, eu tenho uns amigos contando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Que agora lá fora, o mundo todo é uma milha Há milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei, irmã, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia Isso era só o que eu queria fazer Mas, irmã, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer Por isso, mãe, só me conta quando o sol tivesse posto Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora, o circo voador é uma ilha Há milhas e milhas de qualquer lugar De qualquer lugar e agora é com vocês Há milhas e milhas de qualquer lugar Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Mega, ultra, hipermicro, baixas calorias Quilvates Gigavates Traço de audiência Traçando as quatro rodas O que faço com esses números? Ei, o que faço com esses números? Quem vai ser terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei, mãe Ei, mãe Ei, mãe Entrega as quatro Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada Perdi a conta das pérolas e porcos Que eu cruzei pela estrada Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a arma do negócio O nosso peito bate um alvo muito fácil Mira laser, miragem de consumo Latas e litros de pasta eleguiada Estou ligado, acaba tudo o que eles têm pra oferecer O céu é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais Como encontraste de mãos vazias Eu te encontrei na contramão Na hora exata, cruzilhada Na highway da super informação Estamos tão ligado Já não temos o que temer Você é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais Você é só uma promessa Você é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais Você é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Essa é só uma promessa Eu tenho festa, vamos nessa direção Eu tenho festa, vamos nessa direção Obrigado. 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 E a minha vida é tão confusa quanto a média central Por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota, passamos no trato Vocês ligam o telefone se eu ficar um pé no saco 110, 120, 160 Só pra ver até quando o amor não aguenta Na bolilhas o beijo, o chiclete meta E a sombra de um sorriso que mexeu Uma das frutas da ralê Da sem fita ralê Sem fita ralê Muita obrigada! Valeu! Entre o rosto e o retrato O real e o abstrato Entre a loucura e a luxidez Entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock e o leis E entre os outros e vocês Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de luz Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cindade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Com a mesma bebida Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de luz E que não passa de luz Entre os dedos e os anéis Entre a crença e os fiéis Entra ano e sai ano Sempre os mesmos planos Entre a minha boca e a tua Tanto tempo e tantos planos Mas eu nunca sei Em que ano estamos Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de luz Que não passa por aqui E que não passa de luz Muito obrigado, boa noite E que não passa de luz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.